Walk a mile in these Louboutins Vem que puxa, põe fumaça, toca na breja do chá Levanta a mão, joga onde é no cuá Vem que puxa, bate, bate 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 Vem que puxa, bate Vem que puxa, bate, bate Vem que puxa, bate Vem que puxa, bate, bate Vem que puxa, bate Transcrição e Legendas Pedro Negri